Gong Nanji Pond é o lago artificial mais antigo da Coreia. Gong Nanji é o lugar onde a lenda de Seu Dong Yeo do rei Mu da dinastia Bik Je, que se casou com a princesa San Hua da dinastia Sin La, reside em Sangu Kisaki, História dos Três Reinos. No trigésimo quinto ano do rei Mu de Bik Je, 634, um lago foi cavado no lado sul do palácio, cheio de água retirada de 20 milhas de distância. Salgueiros foram plantados ao seu redor, e uma ilha foi criada no meio da lagoa, simbolizando a montanha Beng Zhang Sang San. Há um registro que diz. Eu consegui. A partir disso, podemos ver que este lago era um jardim do palácio criado durante o reinado do rei Mu da dinastia Bik Je na Coreia. Pedras fundamentais, pedras angulares, fragmentos de ajulejos e fragmentos de tigela do período Bik Je foram escavados na colina a leste da lagoa, sugerindo que pode ter havido um palácio secundário nas proximidades. Gong Nanji Pond, que criou uma ilha no meio de um lago para expressar a ideologia dos imortais, é o jardim artificial mais antigo da Coreia. Disse que o Gong Hojah de Bik Je foi para o Japão e apresentou as técnicas de paisagismo de jardins de Bik Je. Pode-se ver que Bik Je tinha excelentes habilidades de decoração de jardins entre os três reinos. É um belo destino turístico nas quatro estações. Em julho é realizado o Seu Dong Lotus Festival, uma bela festa de 10 milhões de flores de lótus e em outubro e novembro, a exposição Guteray Crissantemo, decorado com diversas obras, é realizado. Aumentando a beleza de Gong Nanji. Bu Yew era a capital de Bik Je, um dos antigos estados da Coreia. Apresentarei a você as características de Bu Yew na Coreia. Bu Yew é uma antiga nação coreana composta por várias tribos centradas em torno do rio Songhua na região norte da atual Manchúria. A existência de Ba Yew remonta ao final do período Gojo-san a meados do período dos Três Reinos. Na educação histórica coreana, é explicado como um conceito de que toda a história coreana começa com Dangang e Gojo-san. Mas Ba Yew é um antigo estado militar que coexistiu ao mesmo tempo que Gojo-san e é bastante longe de sua área central. É importante notar também que as famílias reais de principais países que são os ancestrais do povo coreano, como Gojo-ho e Eu e Bik Je, cada um afirmou ter vindo de países relacionados com Ba Yew. Não de Jo-san? Pelo menos nas narrativas que eles próprios apresentam.